Podlis, os gênios do reino canino, 10 fatos fascinantes. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube sobre curiosidades. Aqui, vamos compartilhar fatos e informações interessantes sobre fatos curiosos, é um canal do YouTube dedicado aos amantes de cães. Neste canal, você encontrará uma variedade de vídeos fascinantes e informativos desde fatos históricos sobre raças de cães até curiosidades científicas sobre o comportamento canino. Descubra fatos curiosos sobre diferentes raças de cães, seu comportamento, necessidades especiais e curiosidades únicas. Além disso, você aprenderá sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir uma vida feliz e saudável para o seu cão. Se você é um apaixonado por cães e deseja expandir seu conhecimento sobre eles, inscreva-se no Fatos Curiosos Pet e junte-se à nossa comunidade de entusiastas caninos. Prepare-se para explorar o mundo incrível e surpreendente dos nossos melhores amigos de quatro patas. E mais uma vez seja bem-vindo de volta ao nosso canal, onde exploramos fatos fascinantes sobre diferentes raças de cães. Hoje, temos uma raça extraordinária em destaque, o Poodle. Conhecidos por sua elegância e graça, os Poodles têm muito mais a oferecer do que apenas uma aparência bonita. Neste vídeo, vamos mergulhar na inteligência da raça Poodle e descobrir 10 curiosidades que vão deixar você maravilhado. Então, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. Fato 1. O Poodle não é apenas uma raça bonita, é também uma das raças de cães mais inteligentes do mundo. Na verdade, os Poodles estão consistentemente entre as melhores raças quando se trata de testes de inteligência. Sua notável inteligência pode ser atribuída à sua alta capacidade de treinamento e vontade de agradar seus donos. Fato 2. Poodles vêm em três tamanhos diferentes, padrão, miniatura e brinquedo. Apesar das diferenças de tamanho, todas as três variações de Poodles compartilham o mesmo nível de inteligência. Portanto, se você prefere um Poodle maior ou menor, pode esperar o mesmo intelecto impressionante. Fato 3. Você sabia que os Poodles foram originalmente criados como cães de caça? Sim, é verdade. Seus ancestrais eram habilidosos caçadores de água e sua inteligência desempenhou um papel vital em ajudar os caçadores. Ainda hoje, os Poodles se destacam em atividades como recuperação, rastreamento e testes de obediência. Fato 4. Os Poodles têm uma capacidade única de entender as emoções humanas. Eles são conhecidos por sua empatia e muitas vezes podem sentir quando seus donos estão tristes ou estressados. Essa inteligência emocional excepcional os torna excelentes cães de terapia, proporcionando conforto e apoio aos necessitados. Fato 5. Você já se perguntou por que os Poodles costumam ser vistos com cortes de cabelo extravagantes? Bem, não é apenas para a moda. Historicamente, o pelo dos Poodles era raspado em padrões específicos para melhorar suas habilidades de natação, mantendo os órgãos vitais aquecidos. Hoje, esses estilos de cuidados tornaram-se um símbolo de elegância e individualidade. Fato 6. Os Poodles têm um talento natural para aprender e realizar truques. Sua inteligência, combinada com sua natureza ágil, os torna candidatos perfeitos para esportes caninos, como agilidade, obediência e até dança canina. Eles podem dominar rapidamente rotinas complexas e impressionar o público com suas habilidades. Fato 7. Poodles possuem habilidades de resolução de problemas que são verdadeiramente notáveis. Eles têm a capacidade de analisar situações e tomar decisões inteligentes por conta própria. Essa proeza cognitiva é o que os torna altamente adaptáveis e capazes de aprender novas tarefas rapidamente. Fato 8. Poodles foram treinados com sucesso para realizar várias tarefas como cães de trabalho. De cães guia para cegos a operações de busca e salvamento, os Poodles provaram sua inteligência e versatilidade em várias funções profissionais. Seu pensamento rápido e foco os tornam candidatos ideais para esses trabalhos importantes. Fato 9. Os Poodles têm uma memória excepcional. Uma vez que aprendem algo, tendem a retê-lo por muito tempo. Essa memória de longo prazo, combinada com sua inteligência, os torna excelentes candidatos para treinamento avançado e até mesmo tarefas especializadas que requerem a recordação de comandos ou dicas específicas. Fato 10. Os Poodles são conhecidos por suas habilidades de solucionar problemas, mas também possuem um lado travês. Sua inteligência e curiosidade às vezes os levam a encontrar maneiras criativas de se divertir. Por exemplo, eles podem descobrir como abrir portas ou armários, desafiando seus donos a encontrar novas maneiras de mantê-los ocupados e estimulados. E aí está! 10 fatos curiosos sobre a inteligência da raça de cães Poodle. Esses cães extraordinários não são apenas lindos, mas também incrivelmente inteligentes e versáteis. Sua capacidade de aprender, resolver problemas e se adaptar às mais diversas situações faz deles companheiros leais e companheiros de vida incríveis. Encorajamos você a compartilhar seus próprios pensamentos e experiências com Poodles na seção de comentários abaixo. E, como sempre, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos cheios de fatos fascinantes sobre diferentes raças de cães. Antes de encerrar este vídeo, vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, um ebook sobre, alimentação de cães, ele ensina, o passo a passo prático, sobre alimentação, explicando tudo o que você precisa saber. Aí no final tem um vídeo animado explicando com mais detalhes. Agora é hora de despedir, mas nos vemos em breve com mais curiosidades caminas. Até a próxima! Oi, eu sou a Cris. Tudo bem com você? Se você é apaixonado por animais como eu e quer saber como alimentá-los de forma saudável, fique comigo. Você vai amar! Eu descobri um ebook com dicas de comidinhas caseiras para cães. São mais de 50 receitas. É isso mesmo! Você vai aprender os benefícios da comida caseira, cuidados ao produzir os alimentos pela primeira vez, técnicas naturais de fabricação e muito mais. Olha que legal! Tem até petiscos, frutas e sorvetes! Descubra agora como alimentar o seu bichinho de maneira mais saudável, economizando dinheiro e sem levar horas na cozinha.